Salve, salve galera! Cláudio Barros, professor, está aqui de novo hoje para vocês aqui do Projeto Esporte Rio Preto em Ação, levando atividade física para você dentro da sua casa e sem você ter o problema e tendo os cuidados para ficar em casa e se cuidando, se higienizando, mantendo o distanciamento, o isolamento, né? As coisas, graças a Deus, parecem que estão indo ao normal aí, caminhando. Mas enquanto a gente tem que passar por isso, vamos nos cuidar aqui mesmo dentro de casa, né? Eu estou sem máscara porque eu estou sozinho, né? Como eu sempre falo, não tem ninguém perto de mim. Então, eu estou aqui, estou me cuidando, estou me higienizando. Espero que você também esteja fazendo o seu. Bora lá? Alongar um pouquinho, soltar aí a musculatura, relaxar, movimentar um pouco as articulações, empurra tudo, empurra tudo aí, ó. O espacinho é pequeno, onde você caiba deitado ou em pé. Empurra a mesinha de centro, empurra o sofá, empurra a cadeira, empurra a mesa, coloque seu telefone celular ali, seu tablet, seu notebook, seu computador ou se você quiser ligar na televisão para ver melhor. Bora começar, né? Solte os braços aqui, ó, na frente, ó, alternando e cruzando os braços lá frente. Respirando, ó, inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira, solta pela boca. Isso. Alternando agora a frente e em cima, ó. Lembrando, galera, aula todos os dias para vocês aí, ó. Aula de alongamento, funcional, zumba. É só você acessar lá no YouTube, canal da Prefeitura, Esporte Rio Preto em Ação. Já vai aparecer nossos vídeos lá com as aulas, beleza? Faça nossas aulas, curtam, deixe seu comentário. Bora fazer, não pode já ficar parado, né? Aí, trocou. Isso. Relaxa os dedos lá atrás, ó. Estica os braços lá atrás, tufo, peito à frente. Lembrando, ó, joelho levemente flexionado. Encaixei meu quadril, tá? E, ó, postura ereta. Isso. Vamos girar o tronco, ó. Quadril, vou ficar parado. Então, giro o tronco lateral, de um lado para o outro. Aí, maravilha. Calcanhar no chão, ponta do pé para cima. Inspiro, expiro, vou buscar a ponta do pé lá embaixo. Aí, vamos trocar. Mesma coisa. Outra perna. Aí, subiu. Galera, apoia a mão, ó, em algum lugar, numa cadeira, na parede, onde você tiver possibilidade. Vamos segurar a ponta do pé lá atrás. Com a outra perna levemente flexionado, ó. Não está tendo equilíbrio. Apoia a mão em algum lugar. Apoia a mão numa cadeira. Se tiver mais perto de você aí. Aí, trocou. Mesma coisa, outro lado. E aí, soltou. Braço lá em cima, ó. Mão direita. Vou segurar no meu punho esquerdo. E vou trazer na lateral. Aí, trocou. Mesma coisa do outro lado. Isso, lá em cima de novo. Mão direita, ó. Apoia no meu cotovelo esquerdo. Vou levar minha mão de encontro e as costas atrás, ó. E segura. Segura. Aí, trocou. Mesma coisa do outro lado. Isso, soltou. Galera, inspira. Solta o ar, descende, encontra os dois pés lá embaixo, ó. Segura. Galera, nessa posição, vamos jogar as mãos lá na frente. Vamos abrir as pernas, ó. Bem devagar. Até que a mão possa alcançar no chão, tá? As duas pernas estendidas, abertas, afastadas, uma da outra. Continuando nessa posição, nós vamos girar o tronco em busca de um pé na lateral, tá? Eu busquei o meu direito e giro o meu corpo em cima. Os dois pés inteirinho no chão. Pernas estendidas. Vou segurar de 10 a 15 segundos. Vou voltar eles lá na frente novamente, ó. As duas mãos no colchonete novamente. Relaxei. Vou girar meu tronco agora do outro lado, buscando meu pé na esquerda aqui, ó. Girei e seguro. Segura. 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 Isso. Novamente lá na frente. Apoio as duas mãos novamente. Vou unir agora meus dois pés novamente, a postura que ele estava antes. Joelho levemente flexionado. Vou apoiar minhas mãos nos joelhos. Queixo encostado no peito. Vou subir devagar, desenrolando a coluna por último pescoço. Isso. Maravilha. Apoiei meus dois joelhos agora no colchonete. As duas mãos na lateral. Vou encostar meu peito no colchonete. Inspirei. Inspiro. Vou subir soltando o ar. Alongando toda a minha lombar. E estou olhando lá na frente. Segura. Aí, devagar, desce novamente. Vou ficar sobre os joelhos. Meu bumbum vou jogar lá atrás no calcanhar. Relaxa os braços à frente. Inspira. Estenda meus braços. Segura. Segura. Mais uma vez. Inspira. Estenda os braços lá na frente. Mais um pouquinho. Segura. Segura. Aí, sobe devagar. Vamos sentar. Vamos sentar aqui. Vou trazer os dois joelhos de encontro ao meu peito. Vou segurar a ponta do meu pé. Se você já consegue deixar a perna estendida e buscar a ponta do pé, maravilha. Mas se não, está aqui uma dica. Segura a ponta do pé. Inspira. E vai estendendo. Ah, só consigo ter aí, professor. Tudo bem. Segura um pouquinho. Inspira novamente. Solta o ar. Estende mais um pouquinho. Aí, beleza. Já foi um pouquinho mais. Vamos, mais uma. Inspira. Solta o ar. Aí, só. E segura. Aí, solta devagar. Apóia as duas mãos. Vamos subir. Vamos subir novamente. Isso. Inspirou. Inspirou. Apóia a mão na cabeça. Puxou na lateral. Aí, a mesma coisa do outro lado. Aí, lá na frente. Aí, cima. Aí, cima. Aí, relaxou. Para finalizar. Inspira. Só deixa o corpo descer embaixo. Péras levemente flexionadas. Relaxa os braços. Deixa alongar bem a coluna. Aí, sobe devagar, desenrolando a coluna. Por último, o pescoço. Prontinho, galera. Mais uma aula para vocês aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E aí, cima. Tchau, tchau. E aí, cima.